Há mais de 20 anos, voluntários da Casa Assistencial Espírita Nosso Lar leva alegria a crianças carentes da região norte da cidade. E na comemoração do Natal de 2019, não foi diferente. Uma fila gigante de meninos e meninas, acompanhadas de seus pais, aguardavam ansiosos pelos brinquedos, comprados com muito carinho pelos organizadores. E após receberem os mimos, foi a hora de conferir os presentes. Maria Luísa conhece o Nosso Lar praticamente desde a sua fundação. E desta vez, trouxe Nora e seus netos. Trouxe os netos, a Nora, a outra Nora que está lá dentro também, trouxe. Como é que é a satisfação de ver a alegria no rosto dessa molecadinha com o presente na mão? Ah, é muito bom, muito bom. Nossa senhora, eu moro na fazenda e já levantaram, mãe quer ir na sopa, quer ir na sopa e nós viemos. Muitas vezes é difícil, às vezes, dar um presente para todo mundo, né? Eles acabam possibilitando isso para muito mais famílias carentes aqui dessa região. Muito, 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 muito difícil. Isso, tem vezes que a gente não tem quase de comer direito. Mas a gente vem aqui na sopa, a gente come e a gente fica satisfeito. Muito bom. Rubi tem cinco filhos e aqui pode garantir o presente de todas as crianças. Tem muita gente carente, assim, criança, né? Que aí não ganha um presentinho, aí a gente vê um lugar assim, né? Que dá essas coisas para as crianças, então elas ficam muito felizes, né? Muito gratificante ver tudo isso. Natal está garantido. Nossa, com certeza, gente, faz a alegria da criançada. A Alisson tem 13 anos e não quis esperar chegar em casa e já degustou os salgadinhos, refrigerantes e doces. Tá, bola, salgadinho, esses pipa aqui e o espirulito. Não esperou nem chegar em casa? Não. Já abriu o presente? Uhum. A gente que não tem condições de comprar, aqui ajuda bastante as crianças, né? Quantas crianças você tem? Eu tenho três. Todo mundo ganha um presentinho? Graças a Deus, Nossa Senhora, com certeza. E a maior satisfação desta festa, proporcionada com a ajuda de parceiros, foi para os membros da Casa Assistencial Espírita Nosso Lar, que todos os anos conseguem levar alegria para essas crianças. O primordial nosso aqui é sempre falar de Jesus. Ele é o nosso leme, né? O nosso maestro, nosso mestre. Então, a gente procura lembrar, no Natal, mais de Jesus e menos de Papai Noel. Mas a festa faz parte. O bom velhinho também não pôde faltar a festa do nosso lar, alegrando todas as crianças. Um feliz Natal, com muito amor e paz para cada um de vocês. Um feliz Natal, com muito amor e paz para cada um de vocês. Um feliz Natal, com muito amor e paz para cada um de vocês. Um feliz Natal, com muito amor e paz para cada um de vocês. Obrigado.